Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais vídeo pra vocês de Rocket League e eu estou aqui de novo com o mito pagode, fala aí pagode! Fala aí gurizada! E mano, é o seguinte, hoje eu estou aqui com o pagode pra jogar um novo mapa do workshop online, que não é muito novo não, que se chama King of the Hill, que seria o rei da colina, digamos assim. Que é um mapa diferente do padrão, vocês vão ver, e tipo, você tem que fazer gol mano, e tipo, o gol ele está em cima de uma colina, por isso o nome do mapa é rei da colina. É, é isso aí, e vai ser uma partida de 10 minutos aí com Rumble de 3 segundos, então mano, só vamos porque a zoeira não tem limites né mano, eu vou entrar no time blue, pode entrar no orange e pagode, 10 minutos manos, agora sim, 10 minutos, a bola vai ficar ali em cima, você pode ver que a bola está em cima das árvores, e tipo, essa plataforma faz o teu carro pular, olha que zoeira, olha que zoeira, e o pagode passou lotado hein, e o rei o gol, eu errei, relaxa. Ah, olha isso mano, essa colina é troll, essa colina é muito troll. Ah não, ah mano, eu me esqueci que não é embuste infinito, velho, trollei muito, e mano, a gente testou antes, e não é tão fácil assim que fazer gol né, né pagode vai dizer. É, quem fizer ganha, né. É, quem fizer ganha praticamente. Ou quem acertar a bola. Oi, é sério, essa colina dá uma trollada, cadê a bola, olha o pagode lá brincando com a bola. Que? Ah, 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 não, 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 não valeu velho. Que que eu vi? A bola azul lá em cima e deu gol. Deixa eu ver, deixa eu ver isso mano. Antes, antes o gol não funcionava assim como agora funciona. Mano, a gente testou antes, e realmente a bola lá em cima não entrava antes, agora entrou. Acho que é o destino da gravação né. Ah, isso errou, tá roubando, é, é, não ativou esse negócio. Oh, eu juro mano, a gente jogou antes e tipo, a gente demorou pra fazer um gol hein. Agora o pagode já vai lá, ó, gol. Ah, não, ah mano, as colinas dá umas troladas. Ah, não, 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 aí também tudo. E aí o pagode, tá jogando pra qual time? Eu sou o blue, acho. O cara acha que é o do time blue. Vamos lá, o pagode confio. Não, agora é impossível virar velho. Cara, eu não sei como é que saiu dois gols, antes a gente jogou 15 minutos. Antes a gente fez um gol, em quanto tempo? Calma. Mas relaxa, tem rumble e tem bastante tempo ainda. Não. Nossa, foi quase. Mas a gente não vai. Não, porque não, passou ali. Agora vai ser gol, quer ver. Já passou. Opa. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, árvore maldita. Não. O que? Ah, eu tô trolando. Ah, pagode, é assim então? Eu nem tive. É assim então? Só bem. Ah, não, pagode, né? Não, nem chegou lá. Ah, que bom. Não, eu tô jogando bem, olha. Eu tô bem... Os dois gols que eu fiz, mano. Fui eu. Foi tipo, foi tu que fez, né? Faltou 0 pra mim, né? Nossa! Cara, eu acho que ia pro gol isso, sem zoa. Só acho que ia dar arroz, né? É. Nossa. Vai querer bater no meu carro mesmo? Não, eu achei que eu tava com o desentupidor. Trolei, trolei. Vamos lá, pagode, confio, hein? Por enquanto eu sou o rei da colina, hein? É, na real eu sou, né? Eu dominei a minha. É, é verdade. Ó o gol, ó o gol. Ful calculado. Ah, subi em cima? Ou não? Ah, subi em cima, velho. Aí, fodeu. Subi aqui na platã. Aqui em cima não é reto o negócio. Olha aí, eu tô no buraco. Tu bugou ali. Ah, o jogo tá contrário. Sexto, gol. Ah, mano, eu achei que ia entrar. O problema da colina é esse kikizinho que tem ali, né? Bem perto. Sai. Não, aí eu tô no... Que que foi isso? Ah, beleza. Como é que é? O feitiço? Quanto feiticeiro? Ah, sei lá. Como é que cê fala? Ah, mano, eu dei na plataforma, eu subi aqui em cima sem querer, tio. Nossa, 2x0, 2 gol contra, hein, mano? Se acabar assim, vai ser a vitória mais merda da minha vida, mano. Não sei só. É, mas a vitória é minha, velho. É, eu tô de bom. Não. Nossa, ful calculado. Agora a gente sabe aqui, ó. Vem, pagode, vem aqui com esse meu poder aqui. Tu nunca vai fazer gol, hein? Ah, mano. Ó. Ó, esse poder aqui, ó. É bom, hein? Ah, não. Quatrina, não. Nossa. Não, mano. O pagode tá até concentrado, mano. Sim, tem que virar a cagada que eu fiz. Ah, não. Ah, que mentira, mas eu só fiquei olhando. O balde passou beliscando. O que? Ah, ok. Ah, faltou boost. Filho da mãe. Ó, mas nesse modinho aqui é legal, hein? Gostei. Ah, a bola subiu lá. A bola subiu. O pagode subindo lá. Na loucura total. Ah, nem fudendo. Não. Não. Ah, não. Saiu. Desgrudou. Eu vi. Ah, eu buguei na bola. Calma. Não. Ó, vou ligar. Como é que eu fiz aqueles dois gols? É, não sei, velho. Mas relembrando, tu fez pro lado errado, o topo agora. Sim, sim. Tu fez pro pro time errado, hein? Calma. Se a gente tira... Quer dizer, não tira... Ah, porque o canto aqui é... É um canto, não é nem... Redondo, barulho. Subiu? Subiu. Nossa! Foi gol. Não. Quase. Quase foi gol. Ai, ia chorar se for gol, velho. Mas de louco, hein? Se for... Ai... Vem bolinha. Gol. Agora foi. Ah! Finalmente. Depois de seis minutos, saiu um gol justo, né, mano? Porque os outros dois gols... Um a zero, um a zero. Um a zero. Tá, vou fazer o seguinte, ó. Vamos ser justos aqui. Vamos ser justos, vamos ser justos. Foi dois gols contra, né, do pagode. Vamos... Vamos ser justos. Foi dois gols cagados, né, velho? É, foi dois gols cagados. Vamos botar o placar certo agora. Agora sim. Um a zero. Ah, eu trolou, meu. Ah, mas eu também caí, relaxa. Vai poder lá. Opa! Não. Não foi, né? Foi! Não. Eu já tinha parado. Esses boostzinhos dão 50, né? Agora que eu vi. Beleza! O pagode tá bruto, hein? Sim, a outra vez eu fiz gol assim, né, velho? Vem, vem, vem. Nossa! Não! Nossa! Nossa! Se tu faz uma jogadinha de árvore ali, eu fico louco. Acho que eu tô sentindo que vai ser meu gol agora. Tá sentindo? Acho que não, hein? Ah, esse poder é bom. Esse poder é bom, cara. Eu só pego o poder lixo, mano. Nossa, onde é que a bola tá, mano? Ih! Eu sabia que teve um Katrina. Eu até parei, tá ligado? Achei que eu ia passar por cima. Ai, pagode. Não, não, não bate na árvore, não bate. Ok, ok. Ok, ok. Ok, vem, vem. Não! Ah, não, mano. Ih, pagode, tá passando mal, hein? Tô. Foi os amendoim, eu acho. Tem cara comendo amendoim antes de gravar, o cara passou mal ali. Calma, a gente para aqui. Ah, pagode estragou minha jog... Não. Nossa. Estragou minha jogadinha, mano. Vai lá, vai lá. O cara que é grande, né? Calma. A gente chuta aqui. Ai, miserável. O pagode está brutal, hein? Está disputado, hein, mano? Quer dizer... Quer dizer... Esses dois gols contra, vamos não considerar, né? Está disputado. Não. Não. Não, desvai pro gol. Não, como assim? Ah. Não, agora foi roubado. Sem justiça, hein? Só bate no laranja. Fude que eu tô querendo o laranja, então. Não. Ah, bola, filha da mãe. Oh, eu vou ser sincero. A bola que tu chutou, ela entrou tipo 90%, tá ligado? Ah, eu caí em cima do negocinho aqui, pô. Ah, eu tô bugado também. Ah, não, velho. O cara pegou o espinho. Ah, eu tô tindo pena do pagode, querido. Fala a real. O pagode jogou tão bem, aí fez dois gols contra, aí a bola dele não entrou, aí eu pego o espinho. Ah, eu acho que tá empatado. É verdade. Dois gols pra ti, dois gols contra, né? E dois gols meu. Nossa, tá bruto. Menos um golzinho do meu, o gol. Do teu, né? É. Cadê a bola? Ah, não consegui ver a bola daqui. Ah, achei. Drolei. Agora, se tu for esperto, tu faz gol. Uau, o negócio não saiu, velho. Nossa! Nossa! Esse foi o melhor gol contra que eu já fiz na vida. Não, não, não. Olha isso, mano. Esse gol contra foi... Esse gol contra foi muito lindo, cara. Tu não tá ligado. Meu Deus do céu, mano. Foi muito perfeito, mano. Esse contra é lindo, tá? Não, eu vou considerar, porque foi muito bonito esse gol, mano. Sem zoom. Foi o gol contra mais bonito que eu já fiz, tipo, nesse modo aqui. Se bem que essa é a única partida que eu tô jogando. Ah, o meu é difícil escolher qual que foi mais bonito. Não. Gol. Ah, não. Não, não. Eu tô... Não, 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 não. Não, dois golaços já, hein. Esse foi bonito também, hein. Não. O que que tu fez? Tu puxou a bola. Vem. Não, pagode. Não, pagode. Relaxa, relaxa. Relaxa, porque aí tu não faz gol, não. Nó. A bola vai subir. Puta merda. Vai cair, hein? Não. Quê? Ah, ela bateu no bagulho de cima ali, mano. Ah, quase foi gol teu. Pô, receita pro gol, né? É, mano, não foi, né? Ah, mano. Porra. Esse imame de bro. Não, 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 não. Nó. Eu nem vi como é que foi direito, mano. A colina me atrapalhou. Eu parei dentro do negocinho azul, só sei disso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, o cara parou dentro ali. Nice, nice. Ó, 12 segundos. Confia ou não? Confia, confia. Nossa, mano. Eu tô atrasado, acho, hein. Ai, tô chitando torto. Não, chutei torto. Ai. O quê? Ai, entre hardor. Não toque, não toque, não toque. Ah. GG, pagode, GG, mano. Ó, olha que zoado o pódio. Olha o pódio, mano, que zoado. Eu fico em cima das arvorezinhas aqui. Na moral, mano, que partida, pagode. Ó, eu fiz cinco gols, só que deu três, né? Porque dois gols contra, né? Não considerei os dois gols contra do pagode lá. Ele entrou em choque lá no começo da partida. Esse gol tinha que vir pra mim, eu acho, deu quatro a três, né? Daí é justo. Se for contar gol contra, eu fiz um pra ti também. Então, a partida deu quatro a três pra mim. Né? Tá, mas foi uma boa partida, pagode. O que tu achou desse modo aqui do Rei da Colina? Ah, foi bom, foi bom. Bem divertido. Só o mapa é meio grande, né? Pra jogar sozinho. É, mano, foi uma boa partida, hein? O mapa do workshop vai estar na descrição pra você baixar esse mapa e jogar aí online com seus amigos. Se você não sabe como que joga mapa do workshop online, já fiz um vídeo explicando. Então, entre no canal que você consegue achar, beleza? É isso, manos. Valeu por assistir o vídeo aqui. Valeu, pagode pela partida. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! E eu fui!